Música Eis aqui o meu coração Que anseia ser usado por Ti Eu me prostro aos Teus pés E entrego em Tuas mãos Eis aqui o meu coração Que anseia ser usado por Ti Eu me prostro aos Teus pés E entrego em Tuas mãos Faz Teu querer, vem me ensinar Um vaso novo pode esmoldar A casa é Sua, sou Teu lar Então vem, Senhor, então ao Teu lugar Sobre nós e através de nós Sobre nós e através de nós Sobre nós e através de nós Que flua o Teu amor e o Teu perdão Sobre nós e através de nós Sobre nós e através de nós Sobre nós e através de nós Que flua a Tua graça e redenção Eis aqui o meu coração Olá a todos Como vocês estão? Que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês Como vocês podem ter já observado Nós estamos no ADEC Music E hoje é aquele quadro dedicado Ao louvor e adoração ao Nosso Senhor Estamos recebendo dois jovens lindos aqui Ana Lídia, Samuel São ministros de louvores do Templo Central E também fazem parte do Ministério Elo E vamos conversar um pouquinho com eles Vamos Inclusive essa música inicial É do Ministério Elo? Sim Isso mesmo, verdade Sua autoria, Samuel? Essa é Essa é? Essa é, graças a Deus Se eu não me engano foi a primeira A primeira que eu fiz Foi a primeira? Primeira É um tempinho bom Tempinho bom Eu sempre pergunto Mas vocês são quantos integrantes Do Ministério Elo? São vinte? Do Ministério de Louvor? Do Ministério de Louvor Do Ministério de Louvor Hoje nós temos algo aproximado disso É Umas vinte pessoas Com uns Uma margem de erro de uns dois Mas umas vinte pessoas Umas vinte pessoas E assim O mais legal, interessante É que tem várias Tem várias músicas de autoria do Elo Né? E quase todos compõem, né? Sim, sim A gente tem um alto índice de participação Nas composições Algumas a gente compõe juntos, né? Reúne a galera Mas tem um Algumas músicas muito boas Que foram Com Os integrantes do Ministério de Louvor Que compuseram elas E apresentaram Entregaram pro grupo, né? Pra gente poder cantar em unidade Então Tem sido um exercício bem legal Ah, Ana É, vamos explicar uma coisa Pro pessoal de casa Nós temos aqui no Tempo Central O Ministério do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério do Tempo Central Porque se você não faz parte do Louvor do Elo Porque se você não faz parte do Louvor do Elo Então é tudo junto Não tem essa separação assim de cada um, entendeu? É tudo junto Tudo junto, mas são dois ministérios Mas são dois ministérios diferentes É, diferentes Mas pra Tá em um tem que tá no outro Tem que tá no outro É isso E mais o Ministério de Jovens Que aí tem outros trabalhos Outros trabalhos Aí tem, né? Comunicação, SOS, interseção Tem várias coisas E depois no final Vocês vão deixar todas as redes sociais Contar com vocês Com certeza Eu ia perguntar isso Há quanto tempo vocês fazem parte do Ministério do Louvor Elo? Desde que fundou, né? Desde que fundou Ah, eu sou muito Desde que começou É O Elo, ele surgiu, né? Como todo mundo sabe Quando uniu os dois grupos que tinha na igreja O Ministério do Ministério do Louvor E o Ministério do Louvor E o Ministério do Louvor E o Ministério do Louvor Fez essa união Era Agape e Shekinah Misturou Aí criou o Elo E desde então os músicos Que faziam parte Tanto do louvor dos jovens Quanto dos adolescentes Se uniram E sob a direção do Léo Criaram esse louvor do Elo aí Eu e o Anady A gente está desde que começou Desde que fez essa junção A gente já está fazendo parte Tem mais ou menos quanto tempo? Tem uns seis anos? Cinco anos? Dois? Dois, 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 dois Cinco anos Cinco anos E E como jovens Vou perguntar pra vocês dois E vocês decidem aí Como jovens Qual tem sido os desafios Enfrentados Nos dias atuais? E como vocês enxergam O seu papel na igreja? Eu acho que nós precisamos Ser mais bíblicos Do que a igreja Foi até aqui E ser mais constantes E o nosso papel na igreja É estabelecer A família Sabe? Ser o elo mesmo Da igreja É isso que nós precisamos levar Que nós no elo Nós já vivemos Um ambiente de família Lá nós falamos muito Sobre família Sobre propósito Que nós não estamos sozinhos Que nós somos sim O elo e a igreja Todos Nós somos uma família Então O nosso papel É estabelecer Esse ambiente De família E isso fica mais fácil Para viver no mundo Lá fora Para as dificuldades Com certeza A igreja foi criada O conceito de igreja Trata de uma família Uma família em Cristo E é para a gente se ajudar Porque todos nós Temos diversas funções Diversos chamados Propósitos para viver Só que é muito difícil Quando a gente faz sozinho Quando a gente tem alguém Ali do nosso lado Para dar força Para estar com a gente Na caminhada Passando tribulação E passando vitória A gente consegue cumprir isso Da melhor forma Então a prática da comunhão Mas a prática da família Eu ainda ouso dizer Prática do serviço Aprender a servir uns aos outros Sim, servir uns aos outros Que servir uns aos outros Fala do amor ao próximo, né? Completamente E Quando eu pergunto assim É porque na verdade A igreja não pertence ao mundo Mas a gente está no mundo E para o jovem Um jovem cristão Que tem que andar De acordo com os princípios Estabelecidos pela palavra de Deus Não é fácil, né? Não é fácil já para um adulto Que se supõe que é mais maduro Imagina para um jovem É um desafio É um desafio Aí eu entendo Que a base vem, né, Ana Lídia? Da igreja, da palavra E da família que você tem aqui, né? Com certeza Eu acho que se não tivesse Esse apoio todo Da nossa família e igreja Assim Muitos de nós Às vezes não estaremos aqui, né? A gente se sente acolhido A gente encontra o nosso pertencimento E a gente consegue ficar firme Muito legal Se sentir acolhido É muito importante Acho que todos que chegam, né? De fora e vêm para a igreja Se ele tiver o primeiro sentimento De acolhimento E saber que aquilo ali É uma família Que você pode confiar Naquelas pessoas que estão ali Eu acho que faz toda a diferença Toda a diferença Você falou uma coisa muito interessante Samuel A gente encontra o nosso pertencimento É o nosso lugar, né? É o nosso lugar Eu brinco muito com os amigos meus Falando que é como se Eu fosse um estrangeiro Como se um brasileiro Vai para os Estados Unidos E chega lá Encontra um monte de brasileiro Ele fica mais confortável Ele encontrou os dele Não quer dizer que ele vai Repelir os locais Não Quer dizer que ele encontrou Umas pessoas Que tem a proximidade com ele Que ele pode ser ele mesmo Que ele se identifica E é o que a gente tem aqui A gente acha o nosso lugar E a gente fica bem dentro dele É uma base de apoio, né? Com certeza E como ministro de louvô Vamos lá Vamos entrar Como ministro de louvô Isso, né? A adoração da igreja A adoração que acontece lá Na igreja, né? Com os membros É individual Ou depende totalmente de vocês? Então Os dois Os dois A adoração em si Ela é individual O próprio pastor Gilberto Mesmo ensina a gente Que a adoração Ela começa dentro de casa Antes do culto começar A forma como eu vou me preparar Para esse culto Já é um processo de adoração A gente sabe que a adoração É um estilo de vida Não é simplesmente uma ação É um estilo de vida Então é algo individual Nossa função como ministro de louvô É facilitar É estar ali para ajudar É como se fosse Uma criança Tentando chegar na cozinha Para matar a sua fome A criança não sabe fazer comida Então ela precisa ali Da mãe, do pai De um irmão Para poder fazer Para ela entregar Para aqueles que já são maduros E já sabem Eles não dependem Então quando nós atingimos A maturidade espiritual Entendemos o nosso lugar De adorador Nós não dependemos De quem está ali em cima Para nós conseguirmos Entregar a nossa adoração A Deus Mas quando nós ainda estamos Nesse processo de amadurecimento Nós encontramos ali Pessoas para nos ajudar Isso é muito legal Muito interessante E antes da gente ir para o intervalo Eu gostaria que vocês louvassem mais uma Eu sei que também é do Ministério Elo Sim Vou falar um pouquinho Antes Essa daqui principalmente Ela foi composta até pelo líder Um dos líderes do Ministério Elo Líder do Ministério de Louvor do Elo E também E também Responsável também Pelo Departamento de Música da Igreja Que passa para a gente um exemplo De que não é só a gente Ele também está envolvido com a gente Nesse projeto de compor De passar para as pessoas Aquilo que Deus tem falado No coração dele Isso nos impulsiona Ele também é o líder Do Ministério de Jovens Líder do Ministério de Jovens Do Ministério de Louvor dos Jovens E do Departamento de Música da Igreja Um pouquinho Um pouquinho de funções É, um pouquinho Vamos lá Vamos lá Meu abrigo Meu socorro e pai Meu escudo Minha proteção O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Em paz eu descansarei Meu coração não temerá O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Em paz eu descansarei Meu coração não temerá Minha rocha Fortaleza És o meu libertador Só em ti me refugio Deus bondoso Deus bondoso Minha rocha Minha rocha Fortaleza És o meu libertador Minha rocha Deus bondoso O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Em paz eu descansarei Meu coração não temerá Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal E a fé de muitos tem se esfriado É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo Participe deste movimento A promessa é para vós e vossos filhos Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais Nossos objetivos Até o dia 18 de junho 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo E 110 mil crentes batizados nas águas Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha No dia 18 de junho Uma grande vigília nacional de clamor Manda Senhor um avivamento E no dia 20 de junho Culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil Envolva-se neste mover de Deus É para vós e vossos filhos Uma realização CGADB e CPAD Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Música 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 Voltamos Nós estamos aqui no ADEC Music conversando com a Ana Lídia, com Samuel Música 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 O que eu faço, o que, primeiro, nós fazemos juntos é o discipulado. Nós temos o discipulado no elo todo, né? E é muito importante. Às vezes as pessoas não veem o quão importante é o discipulado, mas ali nós estamos falando da Bíblia, discutindo sobre a Bíblia e crescendo juntos em conhecimento, em graça. E é muito bom. Individualmente, a primeira coisa que eu faço é entender que eu sou filha, é entender que eu não estou sozinha, né? É fazer o devocional. E uma coisa super importante, eu estava até conversando com a Bárbara esses dias, e ela falou comigo, nós temos que aprender a convidar o Espírito Santo para as coisas. Então, como não desanimar? Convidando o Espírito Santo, Espírito Santo, estou fazendo isso, me ajuda, eu estou desanimada, mas me dá força, eu preciso de força. Então, nesses tempos difíceis, para não desanimar, nós temos que buscar a ajuda do Espírito Santo, pedir a Ele, porque não tem sido fácil. Mas nós sabemos que Cristo é a nossa paz, e nós sabendo disso, né, que Cristo é a nossa paz, e que tudo que está acontecendo e vai acontecer, é por permissão dEle, porque Ele sabe o que é melhor. Então, coisas que eu faço é o devocional, o discipulado, que nós temos toda semana, e isso ajuda muito, isso anima muito a gente. Concordo plenamente. Concordo plenamente. 100%. E você deu uma dica de ouro, né? Bárbara te deu e você está repassando. Anota aí, viu, pessoal, faz total diferença. Falar, eu e a Bárbara, a gente conversa muito, né, e ela fala comigo, nós temos que aprender a falar, tipo, Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso, me ajuda. E faz total diferença. Quando você faz a primeira vez, você vê a diferença, porque você está falando com Deus, você fala, Senhor, e Ele está te escutando, né, nós sabemos, e Ele está te escutando, você fala, eu preciso de ajuda, eu estou desanimada, sabe, eu não estou conseguindo fazer, me ajuda a fazer, e ajuda muito. É porque às vezes a gente sabe que tem que pedir, mas não pratica, né, esquece, às vezes você já vai fazendo. É prática de relacionamento, né. É de relacionamento. Acho que a gente está isolado, não está podendo interagir tanto uns com os outros, acho que é uma boa oportunidade para a gente estar crescendo no nosso relacionamento com o Espírito Santo. E entender que Ele está com a gente o tempo todo. Vamos falar de composição, vocês compõem canções, né, nós já falamos no secreto, e muitas delas já foram gravadas, nós sabemos, né, como disser o elo. E como vocês se sentem podendo ouvir a voz de Deus e pôr no papel letras que levarão a igreja à adoração ao Senhor? Cara, primeiramente... Como que vem essa inspiração? Então, primeiramente, eu vou dizer que, como todo mundo já deve imaginar, é algo muito gratificante, né. A gente vê o... Tem até uma música que a gente canta com uma certa frequência maior aqui na igreja, que a gente cantou na última oportunidade que a gente teve de fazer o período de louvor ali, e ver a igreja toda cantando algo que é uma composição do grupo, é algo fenomenal, é sensacional. Não por uma questão de orgulho, mas de perceber mesmo que está dando fruto, né, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente tem dedicado, que é pouco, mas é o melhor que a gente tem para dar, e ver esse fruto é algo muito interessante. Mas é um desafio, porque é uma responsabilidade muito grande, né. A gente tem sido ensinado de que a gente tem que compor a Bíblia. Na verdade, aqui não adianta a gente... Ele compor as coisas que estão apenas no nosso coração se aquilo não tiver um fundamento bíblico. Então, demanda, assim, muito devocional, demanda muita dedicação, muito discipulado, que é um período de aconselhamento que a gente tem ali, para a gente conseguir separar, às vezes, a nossa emoção do que o Espírito Santo realmente está dizendo, que isso é um desafio para o jovem, né. A gente está passando por fortes emoções à medida que a gente vai crescendo, e às vezes a gente não consegue separar o que a nossa emoção está gritando e o que o Espírito Santo está gritando em de nós. Então, é uma responsabilidade muito grande também, porque, a partir do momento que a gente grava e que a gente compartilha com alguém, essa pessoa vai receber essa mensagem. E essa mensagem vai causar um impacto, e a gente é completamente responsável por isso. Então, é um desafio muito gratificante, mas não deixa de ser um desafio. É um desafio, né. É, como você fala, é muita responsabilidade, porque você também não ser cobrado por isso. Com certeza. E é muito legal, né, ver dois jovens falando assim, né, com tanta responsabilidade, tanta consciência, né. E lembrando que toda base, todo fundamento tem que vir da palavra, né. Graças a Deus por isso. A verdade é que a gente tem ali o roteiro de tudo que a gente precisa falar. Não precisa inventar, não. Não precisa, né. Não precisa, né. Não precisa. E, né, vamos aqui para distrair um pouquinho? Vamos lá, vamos dar uma dica aí para os jovens, não, vamos falar da experiência. Samuel, Samuel tem namorada, a Bárbara, né, aquela lindeza da Bárbara. Maravilhosa. A Ana Lídia também tem namorado, Davi, também pertence ao Ministério de Louvor da Igreja, do El também. Sim. É diferente namorar na Igreja, com o fundamentado na palavra cristã, qual que é a diferença? O namoro já tem um objetivo específico, não é só namorar por namorar? Eu acho que é muito diferente, muito, muito. Pegando exemplos de pessoas próximas, né. Porque eu acredito que todo namoro deve, se não está acontecendo, deveria, né, ter como propósito principal o casamento, né. Sim. Mas o namoro cristão, a vida do cristão toda, ela tem um propósitozinho ali, que é o foco, né. Que é honra e glória ao nome de Jesus. Então, até mesmo com as nossas relações, o nome de Jesus tem que ser glorificado. A constituição de uma família, que é o casamento, quando ocorre a combinação do casamento, isso é para honrar o nome de Jesus. Então, eu acredito que o que muda principalmente é o propósito. Não é só para a gente se relacionar, não é só para ter um companheiro. A gente está caminhando, está se unindo, está com pessoas que a gente gosta, com certeza. Mas para honra e glória ao nome de Deus. Além disso daí, a gente tem, né, os benefícios de estar com alguém que a gente gosta, está aprendendo, está crescendo. E, com certeza, né, como é algo para honra e glória do nome de Jesus, a gente tem que ser maduro, tem que ser prudente e tem que vigiar sempre. Vigiar sempre. O tempo todo. Ser fiel aos princípios da palavra. Mas é uma oportunidade muito grande, porque a gente acaba sendo muito amigo. É. A gente aprende a desenvolver uma amizade muito grande dentro do relacionamento. Dentro do relacionamento. Há muita conversa, né? Muita. É muito bom, porque a gente, né, fala sobre tudo. Bíblia. É muito bom que você passa a hora você conversando, né? Você tem um relacionamento com a pessoa, mas é uma amizade. Eu falo por mim. Quando eu não estava na igreja, né, e tinha namorados, eu namorava por namorar. Não tinha propósito de casar. Nada disso. Quando eu entrei para a igreja, né, e aí eu comecei a namorar, é outra coisa. É outra realidade. E assim, é 100% melhor. Não se namora por namorar. Não se namora por namorar. Você já namora pensando em casar, ter um futuro com aquela pessoa, glorificar a Deus, né? Através do relacionamento. Então, é muito diferente. Muito diferente. E é bom passar, né? Compartilhar as experiências, né? Para ver também que o jovem cristão pode fazer tudo. Embasado nos princípios, ele pode, né? Fazer tudo que eu falo, assim. Namorar. Não. Sair com os amigos. Com certeza. E tudo, né? Desde que esteja embasado, né, gente? Eu queria que vocês compartilhassem com o pessoal de casa, dois fundamentos bíblicos que vocês consideram base para viver uma vida constante de adoração a Deus. Para entregar, né, o nosso melhor a Ele. Cara, fundamentos bíblicos para uma vida com Deus. Para não repetir o devocional que a gente já falou aqui, eu vou dizer que relacionamento é o primeiro. A gente entender a pessoalidade do Espírito Santo, né? Que Ele não é simplesmente um nome que a gente chama no misticismo. Ele é uma pessoa. Ele está do nosso lado. A gente tem que ter relacionamento. Tem que conversar com Ele. Tem que falar com Ele. Tem que ouvir Ele. Isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente fala muito e não ouve. Não dá espaço para Ele falar com a gente. E a gente tem que estar sensível, né? Como todo relacionamento, a gente abre mão de certas coisas nossas pela pessoa com que a gente se relaciona. Mas o Espírito Santo também não é diferente. E um outro fundamento bíblico que eu vou dizer é primazia. Até mesmo para nós que estamos em um relacionamento com outra pessoa, em um namoro, em um casamento é muito fácil a pessoa se tornar ali o seu objetivo principal, né? A pessoa preferida no mundo. E para nós não é diferente. A não ser pelo fato de que acima dessa pessoa tem Jesus. Tem Jesus. Acima de tudo e qualquer coisa. Se o namoro der certo, se não der certo. Se virar casamento, se terminar. Se não namorar, é ficar a vida toda solteiro. O importante é que a gente está com Jesus ali, passando bem, passando mal, com dinheiro, sem dinheiro. É primazia. Ele tem um lugar que nada nem ninguém nesse mundo pode tomar. E a gente faz o possível para entregar esse lugar para Ele. Muito interessante. Isso mesmo. Primeiro é reconhecer quem Cristo é, o Senhorio dEle. E saber que Ele é o primeiro em tudo, absolutamente tudo, Ele é o primeiro. E obediência. Para mim, obediência, você precisa obedecer a Deus. Mesmo questionando, né? Eu falo que às vezes eu questiono muito. O Léo também é assim, ele sempre fala. Mas obedecer a Deus, né? Porque se você obedece a Deus, você reconhece que você o ama. Então, a obediência, para mim, é o primordial. E obediência não é fácil, né? Não. Nós vemos na própria Escritura, na própria Bíblia, desde o começo até o final, que há sempre problemas por causa da obediência. Eu acredito que, principalmente, você abre mão disso. Você entender que, como Ele é soberano, a Ana mesmo falou, Ele é soberano, Ele sabe melhor, Ele pode mais. Então, a gente só obedece, abre mão do controle, deixa na mão dEle e confia. Obediência, né? Tem muito a ver com renúncia, né? E renunciar ao seu eu, que é muito difícil. É muito difícil. Bichinho é forte. É forte. Meninos, foi muito bom receber vocês aqui no Adec Music. Que Deus abençoe vocês, o Ministério Elo, cada dia a mais. E vamos encerrar, né? Louvando mais uma canção, mais um louvor do Ministério. Por que tristeza e angústia afligem o seu coração? Por que procuram entre os mortos o seu Senhor? O sepulcro não o segurou Sobre a morte Ele triunfou Porque procuram nas alturas o Salvador Sem esperança de encontrá-Lo outra vez Mas eis que um dia Ele voltará A vida vai um dia nos buscar Vencedor eterno Rei A esperança viva Em nossos corações Anseio a cada dia ver Cristo vivo Deus A salvação do mundo Que homem se fez Vencedor eterno Rei A esperança viva Em nossos corações Em nossos corações Anseio a cada dia ver Cristo vivo Deus A salvação do mundo A salvação do mundo Que homem se fez E venceu por nós A salvação do mundo A salvação do mundo A salvação do mundo A salvação do mundo A salvação do mundo